Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jimmy do canal JogaX e hoje a gente vai estar configurando o DMZ no roteador TP-Link. Antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. Bom, primeiro a gente tem que saber qual que é o endereço do nosso roteador, que é o nosso gateway. Bom, aqui a gente vem na pesquisa, digita cmd. Quando abrir aqui, a gente vai digitar ipconfig, certo? A gente vai dar o enter e vai aparecer o nosso gateway padrão, que é o gateway do nosso roteador. Eu vou copiar aqui o link, vou colar. Por padrão, os roteadores têm acesso admin e admin. Bom, depois de logado, a gente vai vir aqui em DHCP, lista de clientes DHCP. O que é essa lista de clientes? São todos os aparelhos que estão conectados ao seu roteador. Bom, aqui eu estou vendo o meu Xbox e eu vou ter que copiar esse endereço de Mac aqui. Eu dou um CTRL-C aqui, porque ele não funciona para clicar. A gente vai vir aqui em reserva de endereço, adicionar novo, vai colar o endereço de Mac e endereço IP reservado. O que seria isso? Isso daí é o IP que a gente vai querer que ele sempre esteja. Eu vou selecionar 192.68.0.199. E aí eu vou clicar em salvar. Depois disso, para fazer efeito, tem que reiniciar o seu roteador. Agora a gente vem em redirecionamento DMZ. Aqui a gente vai ativar o DMZ e vai colocar o IP que a gente definiu como fixo lá. Após as alterações, é só a gente reiniciar o roteador. E assim a gente vai ter uma melhor qualidade no download do seu Xbox, no encontro de partidas vai melhorar. É uma pequena melhora, mas é uma melhora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!